A CIDADE NO BRASIL 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 que São Paulo diz quase uma heresia só uma heresia porque é São Paulo quem diz São Paulo diz o Senhor é Espírito esse Kyrios é Cristo Cristo ressuscitado é todo Espírito é fonte do Espírito é fonte deixa eu só dizer aqui uma coisa para vocês pensarem um pouquinho me dê mais cinco minutos fazer uma pergunta provocante para vocês Deus o Pai poderia realizar um ato maior do que ressuscitar Jesus? veja o verbo que eu usei poderia? eu vou dizer a resposta não o Pai não poderia realizar um ato maior do que ressuscitar nosso Senhor Jesus que eu chamo e por que? o que é que significa isso? existe um texto na carta de São Paulo aos Colossenses que é a chave para a gente compreender se compreender mas tem que pelo menos brechar esse mistério e é lindo São Paulo diz falando de Jesus ressuscitado nele em Jesus ressuscitado habita corporalmente a plenitude da divindade no homem Jesus no homem ressuscitado habita a plenitude da divindade meus filhos a plenitude da divindade é o Espírito Santo é o Espírito que indiviniza é o Espírito que o que toca transfigura o que São Paulo está dizendo veja é uma coisa que não vai caber na matemática na cabeça da gente nem tem que imaginar é só para para intuir com o coração o que São Paulo está dizendo o que São Paulo permite que a gente compreenda é que na ressurreição na ressurreição aconteceu uma coisa que a gente nunca vai entender nesse mundo o Pai derramou sobre a humanidade de Jesus a humanidade de Jesus é como a nossa é finita é limitada foi criada passou nove meses no ventre de Maria cresceu veja a humanidade o corpo humano de Jesus a alma humana de Jesus são limitados como nossos prestem atenção o Pai ao ressuscitar Jesus o Pai derramou sobre o Filho de Jesus morto todo a plenitude todo o Espírito Santo o Espírito que é Deus que é infinito agora está todinho na humanidade de Jesus como é que o infinito cabe no finito pois bem é como se o Espírito Santo é como se explodisse a humanidade de Jesus a humanidade de Jesus que é naturalmente finita ela é agora dentro do Espírito aí vocês vão entender agora algumas coisas interessantes a criação toda um dia estará dentro da humanidade de Jesus o céu é a humanidade de Jesus a igreja do céu é a humanidade glorificada de Jesus a gente já na terra participa do corpo da humanidade de Jesus aqui ainda debaixo do véu do mistério mas lá o bíblia plenamente fora de Jesus não há Espírito Santo para ser dado tanto que depois da ressurreição o Espírito de Deus agora só pode ser Espírito de Jesus todo Espírito Santo que sustenta o universo no qual tudo existe é o Espírito de Jesus morto e ressuscitado a humanidade bendita de Jesus é nosso céu é nossa morada é nosso regaço é o maravilhoso vejam a gente não pode mais imaginar Jesus ressuscitado é grande demais é grande por isso São Paulo diz que o dia ele vai submeter a si todas as coisas tudo pega a carta de São Paulo aos efésios aos colossenses ou seja o universo todo estará no corpo de Cristo e Cristo apresentará ao Pai para que Deus o Pai seja tudo em todos Deus o Pai ser tudo em todos é o Reino Consumado porque eu estou dizendo isso se esta morroís tocando no corpo de Jesus no estado de humilhação como ele viveu entre nós obtém a cura imagina a gente comungando com o o glorioso do Senhor sim porque aquele corpo que está no altar é exatamente o Cristo como está no céu imolado e glorioso só que debaixo do véu do sacramento para isso veja o que nosso Senhor os milagres que ele fez em vida nesta vida eram apenas um sinal do que ele iria nos dar e o que é que ele nos dá ele nos dá a sua humanidade glorificada como nossa salvação nos sacramentos eu entro em contato com a humanidade gloriosa do Senhor nos sacramentos Jesus me dá a sua vida divina o seu Espírito Santo é por isso que a liturgia dos sacramentos são o centro da vida da igreja são o ápice da vida cristã não são a festinha nossa o piquenique nosso mas são a ação salvífica do próprio Cristo aqueles gestos que o Senhor realizou nos dias da sua vida na carne da sua vida neste mundo eram apenas pré-gustação um aperitivo da ação salvífica que ele realiza até o fim dos tempos na igreja pelos sacramentos você não acredita em nosso Senhor ele diz é do vosso interesse que eu parta se eu não partir o Espírito não virá a voz é verdade é do vosso interesse que eu na minha humanidade humilhada me esvazia até a cruz eu me esvaziando na cruz o Pai vai me encher do seu Espírito Santo vai me glorificar e agora com a minha humanidade gloriosa eu posso dar a minha vida a vocês essa minha vida é o meu Espírito a vida a graça tudo isso é o Espírito Santo de Jesus em nós se Jesus não tivesse morrido estivesse aqui conosco como eu estou aqui com vocês não seria de grande interesse para nós óbvio ele estaria aqui a gente estaria ouvindo mas Jesus é Jesus e a gente é a gente como eu sou eu vocês são vocês mas agora ressuscitado Jesus está pleno do Espírito agora o Espírito é Espírito de Jesus agora Jesus pode me dar pelos sacramentos o seu Espírito agora Jesus não está entre nós está em nós dentro de nós agora ele pode dizer permanecer em mim eu permaneço em nós porque eu vos dei o meu Espírito agora sim é ramos são os ramos e a lideira agora sim nem a vida nem a morte nos poderão separar do amor de Cristo compreende que são os sacramentos são os sinais do reino os sacramentos plantam o reino em nós porque nos dão o Espírito de Cristo e o Espírito em nós nos dá os sentimentos de Cristo as atitudes de Cristo o Espírito testemunha Cristo no nosso coração o Espírito clama em nós Zabá Pai é o clamor de Cristo se eu me deixar guiar pelo Espírito se eu não bloquear a ação do Espírito eu vou ficando a cara de Jesus eu vou tendo os sentimentos de Jesus os santos os santos quem olha Mário Tereza quem olha Francisco de Assis quem olha Irmã Duz quem olha Antônio de Pádua mas isso é uma cara de Cristo vejam pensam como Cristo agem como Cristo reagem como Cristo como é que isso aconteceu? como é que já não são eles mas Cristo vivendo neles? porque no sacramento receberam o Espírito e não bloquearam a ação do Espírito e o Espírito os foi transfigurando dando-lhes os sentimentos as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo e esse trabalho só termina no juízo final assim que morre o Espírito transfigura a nossa alma na glória de Cristo e no fim dos tempos transfigurará nosso corpo no corpo do Cristo glorioso aí pronto está terminado o trabalho eu estarei totalmente cristificado e quanto mais parecer com ele mais serei eu mesmo quanto mais for como ele mais serei mais serei eu mesmo e Deus será tudo em mim o rei consumar-se mas voltemos aqui então veja repito se a humanidade santíssima de Cristo no seu estado de quínnose cura esta mulher imagina o tanto de cura que a Eucaristia nos pode dar não estou falando primeiramente em pura física não pode dar também pura física só que as curas físicas os ditos milagres eles nunca no cristianismo são um fim em si mesmo os milagres no cristianismo são exceções para mostrar a presença potente do reino de Deus os milagres são apenas indicadores para nos ajudar a crer para mostrar a verdade do que proclamamos mas o grande milagre veja hoje pela manhã é porque não deu tempo eu entendi outro assunto aquele paralítico trazem paralítico para Jesus um trabalho para subir naquela casa certamente escutando a ladainha de São Pedro vestirando a casa dele baixam aquele paralítico Jesus olha e nem se lembra de curar o coitado filho os teus pecados estão perdoados pronto pode ir embora Jesus vai na raiz a grande cura que nosso Senhor nos quer dar é esta curar o sentido da vida na gente curar nossas feridas curar a nossa alienação de viver uma vida que nos destrói que nos separa do Senhor essa é a cura por que foi que Jesus curou aquele paralítico fisicamente porque está só que no paralítico tinha os fariseus chatos e os escritas começaram a murmurar contra Jesus esse homem está doacenando se vocês querem ver que eu não estou doacenando levanta-te toma o teu leite e vai para casa anda filho do homem mas Jesus pode olhar o evangelho hoje pela manhã Jesus vai curar o homem naquilo no alejamento fundamental pode olhar meus irmãos a gente pode ter qualquer tragédia na vida se a gente tiver o sentido para ler aquela tragédia a gente enfrenta mesmo naquela situação a gente encontra a paz e até a felicidade a cura que nosso Senhor nos quer dar é isso é nos colocar em sintonia com a vontade de Deus é nos fazer compreender a vida nos compreender a luz de Deus essa é a verdade que o santo padre dizia hoje em dia a gente o viu na leitura na catequese fez ontem essa é a cura então não brindem com a eucaristia não brindem com os sacramentos se a gente se a gente celebrar os com fé se a gente os receber com fé eles têm um poder terapêutico em nós nos cristifica nos renova e não brindem com os sacramentos